Já estive perdido, mas eu sou encontrado Deus me mostrou que sou por ele amado 14 anos longe do que me fazia cair Jesus me guiou, me fez ressurgir Sou é da pista, coração cheio de fé Cada curva é um mato de amor Isso é que é Na vida não há inimigos, só irmãos O alemã é a trilha e o amor é o chão Na pista da vida, cada um tem seu lugar Mas nós somos rivais, é o amor que vai guiar Cresci na dor, floresci no amor O alemã é a trilha e o amor é o chão Sou é da pista, coração cheio de fé Cada curva é um mato de amor Isso é que é Na vida não há inimigos, só irmãos O alemã é a trilha e o amor é o chão Na pista da vida, cada um tem seu lugar Mas nós somos rivais, é o amor que vai guiar Cresci na dor, floresci no amor Agora quero ser rio, levando paz e valor Sou é da pista, sou é da pista, coração cheio de fé Cada curva é um mato de amor Isso é que é Na vida não há inimigos, só irmãos O alemã é a trilha e o amor é o chão Somos sementes plantadas do chão Somos sementes plantadas no sol, crescemos em silêncio Crescemos em silêncio é o nosso consolo O fruto que nasce é o orgulho pra se ter Pois o amor ao próximo é o que nos faz crescer Sou é da pista, coração cheio de fé Cada curva é um mato de amor Isso é que é Na vida não há inimigos, só irmãos O alemã é a trilha e o amor é o chão A vida é uma aventura e ninguém sai vivo dela Então vivo o seu melhor, faça da vida uma aquarela Nas condições que tem, seja luz e calor Porque no fim o que conta é o amor Sou é da pista, coração cheio de fé Cada curva é um mato de amor Isso é que é Na vida não há inimigos, só irmãos O alemã é a trilha e o amor é o chão O amor é o chão A vida é uma aventura e ninguém sai vivo dela Então vivo o seu melhor, faça da vida uma aquarela Nas condições que tem, seja luz e calor Porque no fim o que conta é o amor Sou é da pista, coração cheio de fé Cada curva é um mato de amor Isso é que é Na vida não há inimigos, só irmãos O alemã é a trilha e o amor é o chão Não há inimigos, só irmãos O alemão é a trilha e o amor Isus Hoha, amare先 a água pela tua